É precisamente por este motivo que no ponto 2 se sugere que, depois de se verificar que o argumento é válido, se procura determinar se as suas premissas são verdadeiras, ou seja, que se procura determinar se o argumento é sólido. Diz que um argumento é sólido quando é válido e tem premissas verdadeiras. A solidez é uma propriedade bastante apelativa dos argumentos, porque, como vimos anteriormente, se um argumento for válido, a verdade das premissas garante, ou suporta, a verdade da conclusão, isto é, Se aceitarmos que as premissas de um argumento válido são verdadeiras, temos boas razões para pensar que a conclusão também o é. Contudo, a solidez não é suficiente para que um argumento seja persuasivo. Repara no exemplo que se segue. Sócrates era filósofo. Logo, Sócrates era filósofo. No shit, Sherlock. Este argumento é válido, pois não é possível que a sua premissa seja verdadeira e a conclusão falsa. E é sólido, pois é um facto histórico que Sócrates era um filósofo. Mas, apesar disso, não podemos dizer que nos foi apresentada uma boa razão para acreditar na verdade esta conclusão. Afinal de contas, a única coisa que se fez foi repetir a conclusão enquanto premissa. Argumentos como este não são convincentes, porque só está na disposição de aceitar esta premissa quem, à partida, já estaria disposto a aceitar a conclusão. É precisamente por esse motivo que no ponto 3 se recomenda que, depois de constatarmos que um argumento é sólido, tenhamos o cuidado de verificar se as suas premissas são, à partida, mais plausíveis ou aceitáveis do que a conclusão. Esta propriedade dos argumentos dá-se o nome de cojência. Diz-se que um argumento é cogente quando, além de ser sólido, tem premissas mais plausíveis do que a conclusão. Caso um argumento não seja cogente, corre o risco de ser viciosamente circular e, por consequente, não ser capaz de persuadir ninguém da verdade da sua conclusão, a não ser aqueles que já estavam, à partida, dispostos a aceitá-la. Consideremos os seguintes exemplos. Vamos imaginar que, em ambos os casos, nos encontramos numa circunstância que torna as premissas verdadeiras, ou seja, vamos imaginar que os argumentos são ambos sólidos. Por isso, temos de considerar que, na situação da esquerda, temos muita febre e, na situação da direita, não temos, efetivamente, de ir ao médico. Ora, uma vez que é mais fácil determinar se temos muita febre do que saber se temos ou não que ir ao médico, o argumento da esquerda é cogente, ao passo que o argumento da direita não é cogente. A este propósito, cumpre ainda destacar que, quando o argumento parece bom, mas não é, dizemos que se trata de uma falácia. Se o problema está na forma do argumento, isto é, se o argumento parece válido, mas não é, então dizemos que se trata de uma falácia informal. Se o problema não está na forma, mas sim no conteúdo, isto é, se o argumento parece sólido ou cogente, mas não é, então dizemos que se trata de uma falácia informal. A última das tarefas dos filósofos sobre a qual vamos debruçar-nos é a tarefa de contra-argumentar. Contra-argumentar é usar a argumentação para mostrar o que há de errado com uma dada teoria e o argumento. Existem diferentes formas de o fazer. Vamos analisar algumas delas. Construir diretamente um argumento cuja conclusão é a negação da teoria. A negação inverte o valor de verdade em uma proposição, ou seja, quando uma proposição é verdadeira, a sua negação é falsa, e vice-versa. Isto significa que qualquer proposição é inconsistente com a sua respectiva negação, e, por consequente, se conseguimos mostrar que a negação de uma proposição é verdadeira, conseguimos mostrar que essa proposição é falsa. Assim sendo, se o nosso argumento for persuasivo, o defensor da teoria que estamos a atacar terá razões para devidar a verdade da sua tese. Negar proposições pode ser mais complicado do que parece à primeira vista. Por exemplo, qual é a correta negação de Alguns animais não-humanos sentem dor, ou de Se Deus existe, então a vida faz sentido. A tabela que se segue representa a forma adequada para negar diferentes tipos de proposições. Podes posar o vídeo e tirar notas. Podemos ainda construir um argumento que mostra que, se assumirmos a teoria como premissa, somos validamente conduzidos a consequências absurdas ou inaceitáveis. Esta estratégia ficou conhecida por redução ao absurdo. Qualquer teoria que tenha implicações absurdas ou inaceitáveis deve ser reformulada ou rejeitada e substituída por uma melhor. Por fim, resta acrescentar que, em vez de atacar diretamente a teoria em causa, podemos dirigir os nossos ataques aos argumentos que o suportam. Para esse efeito, dispomos das seguintes possibilidades. Mostar que o argumento não é válido, ou seja, mostrar que a conclusão não se segue das premissas. Para isso, podemos recorrer a procedimentos formais de avaliação, como aqueles que já aprendessem em primeiro ano, ou um contra-exemplo. Para construir um contra-exemplo, temos duas possibilidades. 1. Imaginar uma situação na qual as premissas são verdadeiras, mas a conclusão é claramente falsa. Ou 2. Construir um argumento com a mesma forma ou estrutura do argumento apresentado, mas no qual as premissas são efetivamente verdadeiras e a conclusão falsa. Ou, caso o argumento seja válido e ainda assim não estejamos prontos a aceitar a sua conclusão, mostrar que, pelo menos, uma das premissas é falsas, construindo, para esse efeito, um argumento cuja conclusão é a negação desta premissa. 1. Imaginar uma situação de avaliação. O que é isso?